Música Como é que é a YouTubealhada? Está tudo em riba com vocês Como já devem ter reparado eu hoje estou aqui numa de Handicam, não é? Câmara na mão É, para não ser sempre o mesmo género de introdução Ora, eu hoje estou aqui para fazer Uma updatezinha Neste caso mista De Blu-rays e jogos da PS3 Eu sei que tinha dito que iria Fazer os jogos da PS3 num vídeo À parte, mas como entretanto Eu adquiri mais uns filmezinhos em Blu-ray Que não são muitos Basicamente é o mesmo número que os jogos De PS3 Por isso, eu vou fazer aqui uma Updatezinha mista, para não ser sempre a mesma coisa Não é? Para juntar um bocadinho de tudo Para não falar só de filmes Para falar também de videojogos E pronto Espero que vocês gostem E até já Música Ora, pronto, rapaziada Cá estou eu novamente de volta Eu hoje vou começar com os jogos da PS3 São apenas 3 títulos Eu já tenho isto há algum tempo Mas ainda não tinha feito a update Pronto, decidi juntar agora neste vídeo Vamos então começar O primeiro jogo é o jogo Tekken 6 Eu já há algum tempo que andava atrás De um jogo de porrada para a PS3 Como é óbvio Ainda não tinha conseguido comprar nenhum Porque para ainda haverem poucos Escolha é pouca para a PS3 E não havia assim nenhum preço Que chamasse a atenção Eu este aqui consegui arranjá-lo por 10 euros e 90 11 euros Pronto, arredondando O jogo é novo Está completo Como podem ver aqui por dentro Ainda tem aqui até o talão de compra e tudo Tem aqui as coisinhas de todas XPTO Eu até vou tirar isto aqui Porque não interessa aqui para o vídeo Tem aqui o CD Como vocês podem ver E tem aqui este livreto Aqueles livretes que os videojogos costumam trazer Basicamente O jogo por 10 euros e 90 Não é mau Aliás, é um jogo do Tekken É um... Já há algum tempo que não... Como já disse atrás Que não comprava jogos de pancadaria Quando eu era mais novo Gostava mais de jogos do género do Street Fighter Do Virtua Fighter E coisas assim desse género Mas nunca tinha possuído um jogo do Tekken Aproveitei esta oportunidade Já experimentei o jogo Este jogo tem até um bônus Para além da parte da porrada Tem também uma espécie de níveis à parte Que são uma espécie de RPGs Role-playing games E por 10 euros e 90 Pronto, acho que não é um mau título Aliás, é o Tekken É um dos títulos de porrada mais conhecidos Principalmente para a PS3 Aliás, eu acho que isto não há para mais nenhuma Acho que não há para mais nenhuma plataforma E pronto, se vocês estiverem interessados em jogos de porrada Por 10 euros e 90 Não acho que seja um jogo muito caro Por isso, foi o Tekken 6 Vamos passar ao próximo Estes dois seguintes jogos Comprei a um colega meu Que está a vender jogos Alguns novos, outros em segunda mão Aliás, deixo já aqui uma pequena mensagem Às pessoas que estiverem interessadas em adquirir jogos da PS3 Assim, a preços mais em conta Se vocês quiserem, deixem a mensagem pessoal A dizerem que querem Pronto, que estão interessados Que por via de mensagem pessoal Eu mando-vos o contacto da pessoa Com o respectivo nome Se vocês quiserem adquirir alguns jogos Ora, o primeiro jogo que eu adquiri Foi o jogo NHL 2K7 Eu adquiri este jogo ao meu colega Por 5 euros Ora, 5 euros é um preço bastante bom para um jogo destes Eu gosto bastante de jogos de esporto Já tinha um de futebol Agora tenho este de hockey Estou a tentar encontrar um jogo de basquete Daqueles da NBA Mas, por enquanto Eu também, quando era chaval Também gostava de jogar este género de jogos Jogos de hockey em patins E este aqui já experimentei E gostei daquilo que joguei Parece ter uma boa jogabilidade Mas eu depois farei uma review Um dia mais tarde E por 5 euros Acho que é um bom título Aqui por dentro Pronto, também tem aquilo que deve ter Tem aqui o Arte no CD Como, aliás, praticamente todos os jogos trazem Trazem aqui o livrete Pronto, a falar das especificações do jogo E como é que a gente tem de jogar isso tudo Por 5 euros Acho que é um título, pronto Bastante porreiro Não esqueçam que eu este comprei É um colega meu Não se encontra nas lojas Pelo menos não a este preço Já sabem Se estiverem interessados É só entrarem em contacto comigo Por mensagem privada Que eu dou o contacto do meu colega E o último jogo Também para a PS3 Deixem-me aqui Afastar isto para o lado É o jogo Resistance 2 Este jogo é do Caraças É um jogo excelente Comprei também ao meu colega Por cerca de 13 euros Ora, ele está nas lojas à venda Pelo menos a 20 Foi o preço mais barato Que eu vi até hoje E por 13 euros É um jogo bastante bom Pronto, recomendo Aqui por dentro também Ele agora não está aqui o CD Porque tem o CD na PS3 Até me esqueci de o tirar Para vos mostrar aqui Mas pronto Também tem uma artezinha Tem aqui o livrete também Pronto Este aqui Acho que já é usado Mas traz tudo em condições Traz os livretes Traz tudo Por 13 euros Acho que é um bom título Pelo que eu já experimentei Tem bons gráficos É do mesmo estúdio Que fez os jogos Do Do Ratchet & Clank Por isso podem esperar aqui Com um jogo bastante divertido Foi o Resistance 2 Ora Em questão de jogos Deixem-me só aqui meter tudo São estes 3 Em questão de jogos Acho que estamos falados Não é? Vamos então aqui Passar À parte Dos filmes Estes já são 3 filmes Que eu adquiri recentemente E o primeiro Que eu adquiri Foi o filme Obturador Fatal Em inglês Shutter Ora Basicamente isto é um filme De fantasmas Eu nunca tinha visto o filme E ainda não o vi Só vi uns trailers Mas por aquilo que eu vi Gostei bastante Que eu até gosto deste género de filmes Quando são bem feitos Como é óbvio Este aqui acho que é um remake De um filme Japonês Se não estou em erro Ou tailandês É um filme asiático Assim deste género Que fala sobre fantasmas Nas fotografias Quando vocês tiram as fotografias E aparecem Aquele tipo Aquelas Parece-se Nevoeiro Que raia aquilo Nas fotografias As pessoas chamam isso fantasmas E basicamente É sobre isso Que este filme Retrata Ora Este filme Pronto Tem aqui uma artesinha interna Nada do outro mundo Costou-me 3,90€ Pronto Não vou dizer aonde Se vocês quiserem saber Já sabem Deixem lá em baixo Nos comentários Mas Para aquilo que eu vi Eu não costumo comprar Blind Buys Mas lá está Eu vi o trailer Antes de comprar o filme E para aquilo que eu vi É um filme Pronto Pareceu-me bastante interessante E parece-me do género de filme Que eu gosto de ver Foi o Obturador Fatal De seguida Os dois últimos Fazem parte de uma promoção Que eram 2 por 15€ Eu neste aqui Tive assim um Uma surpresa um bocado estranha Porque eu quando cheguei À caixa Da loja onde comprei Para fazer a compra Destes filmes A rapariga da caixa Dizia que Eu tinha que voltar Atrás Para ir buscar Uma espécie de guia Ou seja Um documento Dois papéis Duas folhas Em A4 Em como eu tinha adquirido Esta promoção E eu achei isto um bocado estranho Porque eu já tenho adquirido Noutras lojas Filmes desta maneira E pronto Nunca me pediram tal coisa Mas enfim É uma loja onde eu raramente vou E nunca tinha feito Uma compra deste género Mas enfim Pronto Disse agora também Não interessa para nada O primeiro filme Destes dois É Dia e Noite É verdade O filme da Cameron Diaz E do Tomé Cruz Como eu lhe gosto de chamar Basicamente isto é um filme de comédia Ficou à volta de 7,5€ Lá está Juntamente com o outro Ficam 7,5€ cada um O filme É uma comédia que mistura a ação Uma comédia que mistura a ação Não liguem É um filme que mistura a comédia A ação Aventura Espionagem Tem um bocadinho de tudo Eu gosto destes filmes assim Que misturam vários géneros Como podem ver O filme tem aqui Algumas opções especiais Acho que não vale a pena Mostrar muito ao pormenor Porque a imagem também Não está assim em grande qualidade O CDK dentro tem Como vocês podem ver Uma artesinha interna É um filme da Fox Tem aqui Eu colei isto aqui Para me relembrar Que isto é leve dois para algum Basicamente Eu já tinha visto este filme E parece que o filme tem duas versões Tem a versão alargada E a versão de cinema E pronto Eu gostei bastante do filme É um filme Vê-se bem Não é um filme para ganhar Oscars Mas é um filme decente E pronto Aconselho Se vocês quiserem comprar este filme É um filme que Por 7,5€ Mesmo estando à venda em separado Acho que fica por 7,5€ na mesma É um título bastante porreiro Foi o Dia e Noite E para terminar O último filme Era um que eu já tinha A primeira parte E gostei da primeira parte E também já tinha visto A segunda parte E também gosto Por isso Comprei Para completar Os dois filmes Que é o filme O Quartete Fantástico O Surfista Prateado Ou Rise of the Silver Surfer Ora Eu este aqui Também já o tinha visto E gostei bastante Pronto Assim já fico Com a coleção Do Quartete Fantástico Completa O filme por dentro Também A arte no CD Não é assim nada de especial De resto Tem o mesmo Que o outro tinha Este aqui Por trás Parece ter aqui Bastantes extras Como vocês podem ver aqui E por 7,5€ É um filme bastante porreiro Eu gostei bastante Daquilo que vi Se vocês estiverem interessados Neste género De Pronto De De edição Este aqui é uma edição Bastante boa E por 7,5€ Acho que não há Que enganar Não é Temos que aproveitar Enquanto isto está A preços Como deve ser Porque se é uma coisa Que eu já reparei É que existem certos filmes Que durante um certo tempo Estão em promoção E depois do nada Chegam outra vez A custar 20€ Ou 30€ É uma coisa Que eu não entendo Mas pronto Isto agora também Não interessa para nada Foi o filme O Quartete Fantástico O Surfista Pateado E pronto Rapaziada Para este update É tudo Espero que vocês Tenham gostado Pronto Isto foi tudo O que eu comprei Nestes últimos tempos Em relação aos jogos Já sabem Se vocês estiverem interessados E se quiserem Entrar em contato Com o meu colega É só falarem aqui Com o TC Que eu Por mensagem pessoal Mando-vos o contato E o nome da pessoa E pronto Acho que sem mais nada Para dizer É tudo para este vídeo Tenho-se a despedir-se Mais uma vez de vocês Até ao próximo vídeo E arriveder-se